O candidato do PT, Fernando Haddad, recebeu hoje apoio de Marina Silva, a candidata à presidência pela rede no primeiro turno. Haddad defendeu a universidade pública e gratuita para todos e disse que, se eleito, vai ampliar o trabalho de reciclagem para acabar com os lixões no país. Uma visita a uma cooperativa de catadores de papel em São Paulo foi o primeiro compromisso de Fernando Haddad hoje. A cooperativa existe há 29 anos e recolhe 80 toneladas de resíduos por mês. No encontro, o candidato do PT recebeu o apoio do Movimento Nacional de Catadores. Fernando Haddad assinou um compromisso com 13 propostas feitas pela categoria, como incentivar as prefeituras a adotarem a coleta seletiva de lixo e a cederem espaços públicos para associações e cooperativas de catadores. O candidato do PT disse que a agenda ambiental é importante para o Brasil e que os catadores são professores dessa agenda. Haddad prometeu, se eleito, trabalhar para acabar com os lixões no país e expandir a reciclagem com centrais mecanizadas de triagem. Se somar a tecnologia com a disposição dessa força de trabalho para reciclagem, se nós aliarmos a tecnologia a essa força de trabalho, nós vamos poder acabar com os lixões no Brasil, que ainda são um problema muito grande no Brasil. Nem toda cidade está conseguindo cumprir a lei que prevê a instalação de aterros sanitários. Nós somos contra a incineração, nós entendemos que a economia circular é o caminho para reaproveitamento desse material, é sustentável do ponto de vista ecológico. Então nós vamos expandir a experiência de São Paulo, que é tida como uma das mais exitosas do Brasil para todo o país, inclusive com estímulos federais para a instalação desses novos equipamentos. Fernando Haddad também defendeu a liberdade de expressão, as instituições e a importância da oposição para a democracia. Ou a gente acorda para esse problema essa semana e bota de lado essa tradição autoritária que o Brasil sempre teve, mas que estava bem comportada até aqui, ou nós vamos correr riscos, inclusive físicos, se nós não alertarmos o país de que oposição, jornalistas, juízes, ministros estão sendo ameaçados antes do pleito terminar. Na entrevista, Fernando Haddad disse ainda que é a favor da universidade pública gratuita para todos. A universidade pública pela Constituição, ela não pode cobrar mensalidades. Isso é um absurdo, nós dobramos as vagas nas federais sem cobrar um centavo dos estudantes. Hoje, a candidata derrotada da rede, Marina Silva, declarou apoio crítico à candidatura do petista. Haddad agradeceu o apoio pelas redes sociais. Ele escreveu, esse reencontro democrático me enche de orgulho. Agora à noite, Haddad participou de um ato pela democracia, o Teatro da PUC de São Paulo. Ele recebeu apoio de artistas e intelectuais.